Mãe África, a minha mãe é manzoteira E tendo a faça na madeira Todo dia, além de trabalhar Como um mundo catadeira, minhas casas a varia Mãe África, a minha mãe é manzoteira E tendo a faça na madeira Todo dia, além de trabalhar Como um mundo catadeira, minhas casas a varia Mãe África, a minha mãe é manzoteira Além de cuidar do neném Além de fazer bem-quim Mãe África, a minha mãe é manzoteira E tendo a faça na madeira Todo dia, além de trabalhar Como um mundo catadeira, minhas casas a varia Mãe África, a minha mãe é manzoteira Mãe África, a minha mãe é manzoteira E todo dia, além de trabalhar Como um mundo catadeira, minhas casas a varia Mãe África, a minha mãe é manzoteira Mamãe África, a minha mãe é manzoteira Mamãe África, a minha mãe é manzoteira E tendo a faça na madeira Todo dia, além de trabalhar Como um mundo catadeira, minhas casas a varia Mãe África, a minha mãe é manzoteira E tendo a faça na madeira Todo dia, além de trabalhar Como um mundo catadeira, minhas casas a varia Mãe África, a minha mãe é manzoteira Mãe África, a minha mãe é manzoteira Mãe África, a minha mãe é manzoteira Amém, amém, amém Amém